A fórmula dos três filtros de Sócrates. É uma forma de se pensar, é uma maneira de ver as coisas, não é? Então, antes de partilhar-lhes uma informação, ele propôs passar essa informação por três filtros. Por três perguntas. Os filtros são as perguntas, não é? Então, as perguntas são. A primeira, verdade. É verdade? Antes de contar algo, é importante garantir que a informação é verdadeira, que é correta, não é? Então, perguntam. O que eu vou dizer é mesmo verdade? E depois, é algo bom? Aqui devemos pensar. O que vamos dizer vai ajudar ou vai magoar alguém? Ou vai ferir, não é? Ou vai incomodar alguém? A minha palavra traz algo de positivo ou pode ferir alguém? É útil? Vamos questionar se a informação, se o que nós vamos dizer, tem valor para outra pessoa. Então, vamos perguntar. O que eu vou dizer vai ajudar alguém ou não vale a pena dizer? Então, ao passar a informação, as coisas por estes três filtros, por estas três perguntas, começas a ser mais consciente, começas a pensar melhor no que vais dizer, nas tuas palavras. E em vez de falar sem pensar, começas a ter conversas com mais intenção, mais pensadas. Então, quando aplicas esta prática, a comunicação melhora, melhora as tuas relações também. Está a fazer sentido? Está a fazer sentido? Se está a fazer sentido, deixe aqui um likezinho. Porque a filosofia é estoica, então ensina-nos que devemos pensar antes de agir. Então, usar os filtros de Sócrates, as perguntas que Sócrates ainda agora nos ensinou, que devemos utilizar, não é? Não foi Sócrates que eu passei, mas pronto, foi Sócrates que disse. Então, estas perguntas vão ajudar-nos, vamos ajudar a cultivar uma melhor forma de viver, a ter clareza nas nossas palavras, a pensar-nos de forma clara. E lembra-te, 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 as tuas palavras, as tuas têm poder, têm poder. E que tipo de palavras tu usas? É preciso ter cuidado com o tipo de palavras que tu usas, é preciso perceber o que é que se está a dizer, é preciso perceber, sobretanto estamos a dizer, é verdade, tem bondade e tem utilidade. Está a fazer sentido? Se não estiver a fazer sentido, voltas o vídeo, vejas novamente. Está a fazer sentido? Envia-as para os teus amigos todos, para eles não terem esse comportamento contigo e para também não terem cor das pessoas, não é? O que é que eu ia dizer? Ah, pensa bem nisso, mas pensa bem nisso, ser diferente, ser e amusão.